Fala galerinha do YouTube, e aí, como vão vocês? Eu vi que a galera aí no mercado tá preocupada, né gente, com a queda de Shiba Inu de 10% hoje Shiba Inu tá sendo cotado a 0.00004887 com a queda de 10.4% aí no mercado, 0.4% né O volume nas últimas 24 horas aumentou em 59.13, tá? A capitalização de mercado em 26.813.380.782 Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de Shiba Inu, tá? Nesse exato momento aí, o gráfico de Shiba Inu, de uma hora aí, Shiba Inu já começando a correção Às 8 horas da noite aí, do dia 16, mais lá no horário deles, tá? Shiba Inu teve uma forte força vendedora aí, né? Que imperou bastante aí, fazendo que Shiba Inu tivesse ido buscar ali até os 4.750 Mas hoje vimos Shiba Inu também indo buscar lá o 4.558 E agora a força compradora começou a ser ativa, né? Bora dar uma olhadinha aqui no gráfico diário O gráfico diário aí, Shiba Inu, do meu ponto de vista, ainda continua com sua lateralização Isso é totalmente normal, então são forças aí diárias que estão agindo Mas aí, gente, o pessoal pergunta por que o mercado está em baixa Vamos lá, gente, vamos dar uma olhadinha Vocês podem ver aqui que o Bitcoin hoje, tá? O Bitcoin está aí em baixa também E quando o Bitcoin baixa, ó Olha aqui, vocês estão vendo aqui o gráfico no lateral do Bitcoin? Vamos até abrir o Bitcoin aqui pra vocês verem Vamos dar uma olhadinha aqui no trade view aqui do Bitcoin Vamos pegar aqui e dar uma olhadinha Olha só, gente Bitcoin nesse exato momento aí está batendo num suporte aqui Que ele tem na casa de 60, 605 Mas já caiu até o 58, 477 aí Tá? No gráfico diário, beleza, galera? Então o que acontece? Bateu, desculpa, gente Ele está na casa de 60, tá? Bitcoin aí E bateu no suporte que eu falo aí Do 58, 409 aí Tá no gráfico aí diário, dia 16 de novembro Então, o que acontece? Como o Bitcoin, gente, é dito no mercado Quando o Bitcoin começa a cair, ó Você vê o gráfico diário aqui, ó Apontou forte correção O gráfico de uma hora, quer dizer Apontou forte correção Teve uma tendência fortíssima de queda Força vendedora atuando bastante Fez com que o Bitcoin tivesse aí Essa correção, né? E fosse bater aí no gráfico de uma hora lá Em 58 Vamos pegar aqui, ó Deixa eu pegar e colocar melhor pra vocês 59,121 No gráfico de uma hora aí Então isso causa o que, gente? Causa desestabilização no mercado Que atinge todas as outras criptomoedas Vocês podem ver aí, ó Que o mercado, ó Ethereum está em baixa aí Nas últimas 24 horas, 7% Binance Coin está em baixa Tether em baixa Solana em baixa XRP em baixa Todo mundo em baixa Quem não está em baixa Está praticamente aqui zerado Temos apenas avalanche aí Com praticamente 100% aí positiva Mas todas as outras criptos aí, ó Ó, ó Todo o mercado aí nesse exato momento Fazendo forte correção Porque papai Bitcoin está corrigindo forte Então vocês vêem aí, ó Os gráficos aqui, ó Todos os gráficos com tendência de baixa E não seria diferente com a nossa querida Shiba Inu Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado NFT Que costuma ir em uma direção diferente Ó, mercado NFT já temos um pouquinho, um pouquinho mais aí positivo Mas pouca coisa nas 24 horas Que também vão seguir aí a tendência de baixa Nesse exato momento aí Ah, Vulcan está aí pegando uma tendência de alta leve, tá? Mas provavelmente também vai entrar em tendência de baixa Mobox 7% Vamos ver quem está desvalorizando mais nesse momento aí Nas últimas 24 horas Quem está com a maior desvalorização é Doge Offelon Que está aí com 23,66% de desvalorização Então, gente, não é Shiba Inu que está ali desvalorizando, tá bom? O que acontece é que o mercado é ditado Nós sabemos aí que o nosso pilar é o Bitcoin E quando o Bitcoin ele vem ali rompendo suporte Se dá essa baixa aí, dá essa mergulhada Geralmente as moedas aí 90% ou 95% das moedas Acompanham o movimento do Bitcoin Vocês sabem que qualquer coisa desestabiliza, né? E, digamos assim, interfere, tá? No mercado criptográfico E uma das coisas aí que mais vão movimentar o mercado São notícias vindas aí da China Vinda de outros países aí, né? Que influenciam Não podemos entrar no assunto Porque o YouTube não permite, né? Então, isso aí, gente Que está acontecendo hoje com a nossa querida Shiba Inu É reflexo aí da movimentação do nosso querido Bitcoin, tá? Que leva todo o mercado com ele, ó Como vocês podem ver aí, ó Tá? Vamos pegar aí, ó Ó Shiba Inu aí 10% nesse exato momento aí De baixa nas últimas 24 horas Nos 7 dias, 12% Mas isso é totalmente normal Não é nada referente ao projeto Digamos, ao projeto de Shiba Inu Então temos que saber Diferenciar quando a baixa é relacionada ao projeto Ou quando é o mercado que está ditando as regras Então, galera Foi só um vídeo mesmo pra você Pra falar aí o porquê E pra te tirar a preocupação de que É algo relacionado a Shiba Inu Não, não é algo relacionado a Shiba Inu E sim ao mercado ditado lá pelo Bitcoin Tá? Já vou trazer pra vocês também O porquê que o Bitcoin está caindo tanto Mas vocês queriam saber o porquê que Shiba estava caindo Então, porquê que Shiba Inu está caindo? É por conta do Bitcoin que dito mercado Que desvalorizou aí E levou aí Todas as outras criptas junto com ela Beleza, galera? Então, Bitcoin aí É... O Pilar que está levando As moedas fazerem essa correção Nas últimas 24 horas Tá bom, galera? Então, um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo